Oooooooooooon buscará! Um movimento sensual de leve! Um movimento aqui! Uh! Um movimento direto com essa aventureira que é tudo! Nome manteve em costume! Nome manteve em costume, Nome manteve em ocrata! Nome manteve em costume, Nome manteve noäter com ela! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 3 2 3 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 9 9 10 10 11 11 11 12